Uma das coisas mais bacanas da agrofloresta é o aumento da fauna e da flora, o aumento constante da biodiversidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e compartilha. Viva a agrofloresta e a biodiversidade! Essa cena foi gravada com o celular embaixo de uma folha. Espero que tu se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. O gato não pegou o passarinho.